Vamos lá, seguir mais um vídeo do Bowser São 10 chances 10 chances do que? Ai meu Deus São 10 chances 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 Meu Deus do céu Eu sou bem ruim nisso, hein? Então eu sabia que ia vir naquela direção. Tá bom saber que eu posso esperar aqui embaixo. Ah, qual foi? Vamos lá, agora. Super Tapa? Ah, Super Tapa deve se dar atenção. Ah, caralho. É, faltam quatro portas. Ah, isso é maneiro. Eu sou o mestre dos enigmas, mas pode me chamar de Doutor T. Você gosta de moedas? Se você acha que eu sou um idiota... Doutor Tapa, Doutor Tapa, Doutor Tapa, Doutor Tapa. Ah, eu achei que ele ia me foder. Eu achei que ia dar duas, três cabeçadas e ia esperar. Ah sim, o rolê do jogo é basicamente o seguinte. É, foi isso. Ah, eu achei que ele ia me foder. Ah, eu acho que ela ia me foder. Ah, eu acho que ela ia me foder. Opa, se eu fizer aqui vai todos, se eu fizer aqui vai todos. Muito fácil, hein? Ih, esse aqui é o resta 1. Então, basicamente, isso do jogo é você matar tudo até o resta 1. Vamos lá. O negócio é buscar concentrar mais as bolas, porque elas ficando perto, elas tem menos chance de darem ruim. Se eu bater essa aqui, isso aqui vai pra lá. Bater essa aqui vai pra cá, bater essa aqui vai pra cá, bater essa aqui vai pra cá. Uhul! Pera 2. Deixa eu ver o que mesmo. O que, o que, o que? Ei, calma aí, eu quero, eu quero voltar. Eu quero mais itens. Esse é o castelo do Smith, não queremos intruspe... Opa! Não, não andava que ia ter boss aqui. Mini boss, né? Porra, ele tem uma defesa física ridícula. Atualmente, ele tem uma magia do cavalo. Ah, ele é mago, né? Nossa, idiota. Nossa. Eita, isso é coisa do Smith, né? Ah, como assim, um Jinx? Olha isso. Eu sou desonestes, amigo. Não é se eu tiro o Alcundinho, que se eu sou desonestes. Não importa. Olha isso! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É isso? Tipo, isso, né? Oh, onde estou? Ei, bossa, como tem passado? Eu consegui voltar aqui de alguma forma, mas parece que me fizeram lavar cerebral. Eu não consegui lembrar de nada. Eu fiz alguma coisa errada? Ah, não. Não se preocupa com isso. Vamos deixar isso pra lá. Não é bom ter um soldado com o papel ideal como você. Obrigado. Parece que você tem soldado de bem forte. Mas na minha marinha ainda pode ajudá-lo. Vejam isso. Boa! Oh, ah cala... ... Ah, Ese baú mágico nunca ficará sem mais, então pode bater nele a vontade. Estarei aqui, talvez precise de mim. Sim, eu não sei o que é o segundo HP, mas... Eu sei, você acabou de falar, né? Essa parte é bem de ridícula. Alça real... Como eu não sei se deixa... Cacho pesado... Cama de fogo... Trage um quente... Tadinho... Eu lembro que tinha uma maneira de voltar... Só que ela tinha maneiras diferentes de... sabe? Aqui o áudio estourou bastante, estão tendo que narrar por cima. Mas enfim, no próximo vídeo eu vou estar fazendo um flashback. Uma prática que eu tô lá na frente e eu voltei só pra mostrar uma porta. Eu esqueci de gravar a outra porta, porém eu achei uma porta importante. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, até o próximo vídeo.